O Mike, tu não botou o negócio lá, você não tinha um desfibrilador lá e colocou no peito do cara? Não. Um fio na tomada? Não, esse negócio de choque aí foi em casa. Então, isso aí. Eu era pequeno, o meu palácio rumando a fiação lá do quarto da minha mãe, ele falou assim, ah, e a fiação tava desencapada. Ele falou assim, ah não, a energia tá desligada. Peguei as duas, os dois fios. E senti a eletricidade passando no meu corpo. Claro. Minha mãe foi lá no padrão, que é o padrão geral, desligou a fossa elétrica. E não tava desligado, tava ligado. Na hora que minha mãe desligou, eu soltei o fiação agora, seu filho da puta, você vai levar. Peguei os dois dedos aqui, com a eletricidade, mandei no meio do peito do meu padrasto. Derrubei ele da bancada, na cama e bateu no chão. Ele ficou mais ou menos aí. Mas gerou a carga, entendeu? Umas três horas pra voltar, sim. E o Thiago com choquinho caiu. Mais forte do que até isso aqui. Ele voltou bem aí, o Thiago. Mas quantos volts você acha que você conseguiu gerar? Mais ou menos ali, eu devo ter gerado quase uns... 110 na casa é... 110, mais ou menos 220. 220 mil volts. 220 volts. Tinha acertado no meio do peito dele. Ele caiu. Ele caiu no chão. Quando voltou assim, ficou as manchas certinhas da pancada que eu dei no peito dele. Você deu um double dedada nele. Foi... Tum. Foi os dois. Tum. Como se fosse os dois ferrinhos encostando... No taser. Da taser encostando no peito da pessoa. Não, vocês mandam bem com esse tipo de... E a única coisa, depois desse tempo, ele ficou mais ou menos quase seis meses ou mais sem falar comigo. Nem chegar perto de mim, ele chegava perto de mim ainda. Quanto tempo ele ficou? Ah, com seis meses ou até mais. Mas você acha que era necessário ele ficar todo esse tempo aí longe de você? Não, era necessário porque ele não era meu pai biológico. Ele era meu padrasto. Você bateu no seu padrasto, cara. Bati. Quando eu cheguei aos 17 anos, eu falei assim... Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma outra surra nesse filé da puta. Tá pegando sua mãe, né? Ele batia na minha mãe pra machucar e batia em mim, que ele não era nem meu pai. Eu dei uma sessão de porrada no peito dele e um chute na costela dele. Na costela? Na costela. Eu chutei com força pra quebrar. Quebrou? Ah, meu filho, eu deixei o bichinho aleijado, que ele... Depois que a minha mãe chegou de Betinho, ele falou pra minha mãe que foi um caminhão que atropelou ele. Aí ele ficou mais uns seis meses internado. Ele não quis assumir pra sua mãe que tomou um pau de você. Ele não falou nem... Quando ele foi voltar, assim que ele chegou do hospital, foi falar... Antes da ambulância levar ele, a minha mãe tentou me procurar. Porque ela chegou em casa, ela viu o fusca dele todo amassado e ele todo arregaçado no chão. Mas por que o fusca tava amassado? Porque eu amassei o fusca também no soco. Mas por que você fez isso no fusca? Porque dói mais do que não é. Meu filho, eu tava nervoso, meu filho. O que tava na reta, eu tava dando porrada. O que tava na reta foi o fusca, que levou porrada também. Pegou a visão, né, Thiago? E quando ele... Minha mãe chamou os policiais, foi tentar me procurar, eu tava lá perto de garapé. Só de short, sem chinelo, sem camisa, sem nada. Tipo o Rambo na floresta. Eles foi lá tentar me encercar. Quando tentou me encercar, eu fui, deu um olé e vim embora. Em menos de cinco segundos eu tava em casa. E eles chegaram 30 minutos depois. Ah, peraí, tá fazendo cosplay do Hulk, tava na floresta. Peraí, eu não entendi essa parte. De short, sem camisa e descalço, porra. Você era o Hulk, hein? Não, eu não entendi essa parte. Você bateu nele, você já tava descalço. É que os filmes são baseados em histórias reais. Eu só tava só de short. Você bateu nele e tal. Do que eu acordei, eu já... Já bateu nele. Eu acordei estressadão. Ó, eu quero saber uma história de cada um aqui. Vamos começar pelo pracinha, mas depois vai ter uma pergunta pra você também.